Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Pessoal, tô logo após o último vídeo aqui, mano. Tô com o Lampião aí, dá um oi Lampião. Lampião, eu quero uma calça sua, cara. Você, ó, você vai me falar, a hora que eu postar aí, eu vou postar assim, 4x e tem que vir. 4x? Não, eu quero uma, você vai falar, na hora que for, você vai falar. É 4x. É muito difícil de saber, cara. Não, você vai falar, vamos ver, vamos ver se você adivinha. Se você adivinhar, eu te dou 50 reais, cara, se você acertar. 4x? É. Não, é sua calça, é sua calça. Puta que pariu, mano. 4x? Não, então calma aí, calma aí que eu vou fazer uma oração aqui. Caramba, velho, 4x é muita coisa, não. Pra cair de 4x tem que ter muita sorte. Calma aí, calma aí. Essa daí tinha que dar baixa, pelo menos tá meio incontinente. Essa daí dá 4x, já pensou aí, não foi? Meu Deus do céu. Ah, deu 3x, aí é menos alta. Essa próxima não vai vir alta. Essa próxima não vai vir alta. Não vai, porque essa daí já deu 3 e pouco, não é possível. Se vai vir alta. Caramba, 4x é muita coisa, muita coisa. Não falei que não ia vir alta? Essa próxima aí pode ser que venha alta. O Necau é sua, Lampião, valendo 50 reais. Valendo 50, vai nessa, vai nessa, vai nessa. Meu Deus do céu, 4x, mano. Não, não. Agora não vai descobrir se o Santo é forte ou não é. Agora é o momento. Olha as facas que tá vindo ali em cima. Vamos ver. Vamos ver se o Santo é forte. Vamos ver, quem acredita que o Santo é forte. Quem acredita sempre alcança. Renato Roussa. Eu acredito. Eu acredito. Oxi, oxi. Você colocou 4 ali, por que foi no 2? Calma aí. Não tinha. Deu 4, ganhou. Ganhou. É que aconteceu o seguinte. Não tinha mais que então um cara no site. Mas foi bom. Ganhou, ganhou. Ganhou 50 reais. Agora, Lampião, valendo mais 20 reais. Você tem que acertar essa luva aqui em 10x. Aí você tá mandando... Não, não. É, vai. Dá calma. Uma hora vem. Na hora que você falar, eu vou. Ah, então calma aí. Porque eu vou fazer outra oração aqui. Vou fazer outra oração. Porque, porra... Como que eu acertei essa, meu Deus? Caramba, 10x é impossível, meu Deus. Por que não foi 4x aquela? Era pra ter vindo o valor. Aí o site roubou. Eu acho que é porque eu mudei depois o 4 ali, velho. Mas você mudou. É, eu mudei depois que começou. É, depois que começou, né? Não é querendo ou não, ainda ganhou, né? Então... Mas tá bom, vamos lá. Quantos dólares aí? Quantos dólares tem? É, 200. Ah, o total a gente tá com 2100. Fizemos o que? 2100. A gente prometeu. É o que nós prometeu. O que eu prometeu, o desafio já foi cumprido. O desafio já foi cumprido. Por que eu não fui nessa, meu Deus? Por que? Porque pra vir outra de 10x vai demorar, velho. Vai demorar. E aí, mano. Se eu tivesse ido, o Santos tava bom. Não tava, não. Não tava, não. Não fui porque o Santos é forte. Não, não ia perder. Então, calma aí. Agora não vai vir alta. Pode esperar. Vamos esperar mais uma. Vamos esperar mais uma. Bom, de 700 dólares já tá com 2.000 e pouco, hein. Pra quem viu o vídeo passado, viu que começou com 730 dólares, se eu não me engano, e já tá com 2.137,50 centavos, né? De dólar. Na hora que você quiser ir no 10 é a vida, a calma é a sua. Beleza, calma aí, calma aí. Também não é bem assim, né? Deixa eu comprar 69 centavos. Vou apostar 69 centavos em 100x e vai vir agora. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai dar. Não, não. 100x, 50 centavos, não vai dar 100x. Já, que é a cachorra já. Aí, é... Quando for lampião no 10, você avisa. Calma, calma. Tô tentando ver aqui. Agora vai ter que dar, pelo menos, uma baixa aí pra tentar eu ver se... Vou ter sorte, né? Porque aí depende de muita sorte. 10x é muita sorte. Deu baixa. Vai nessa, seja o que Deus quiser. E eu não acredito que vai dar, não. Eu não acredito que vai dar, não. Bora lá. Eu não acredito. 10x, não. Mas se der também, não, amigo. Eu não acredito que vai dar 10x, não. Eu não acredito. O meu santo e a minha fé tá muito baixa. Quer dizer, o meu santo é forte, mas a minha fé que tá baixa. Eu tô sendo um homem de pouca fé. Só acredito em menos. E eu tô vendo aqui, eu só vou acreditar em menos. Se chegar a 10, acreditei. Tá em 2, já subiu pra 2. Chegar a 10 é 4 mil dólares. Se chegar a 10, mano. Se chegar a 10, mano. Pelo amor de Deus, já. Não sei como. Meu Deus. Meu Deus. Não é possível. Já tá em 800. Já tá. Eu tô chegando em 5. Eita porra, viagem. Não, eu não acredito nisso não, velho. Eu não acredito nisso. Eu vou jogar na Mega Sena amanhã. Bora. Mano, se der 10, eu jogo na Mega Sena hoje. Bora, 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 bora. Vem o 10. Vem o 10. 10, mano. Cara, é muito cagado, cara. Cara, é muito cagado. Mano, 3.870 dólares. Guys, isso dá 20 mil reais. Mano, a gente começou com quantos? Com mil dólares? Começamos com mil dólares, 5 mil reais. Fizemos, guys. Não, 730. Não, no primeiro vídeo. A gente começou com 730. Guys, a gente começou com 3.800 reais. Isso aí terminamos com 20 mil reais, cara. 20 mil reais. 20 mil reais. Mano, eu vou parar o vídeo por aqui. Já para, já para. Ó, galera. Quem quiser me contratar, pelo menos pra falar das dicas, aí, ó. Conversa com o pandão aí. Se inscreve no canal. Porque vocês viram que o meu santo é forte. Não, e fala. Dá pra aprofitar ou não dá que faça no Insane? Dá pra aprofitar muito dinheiro aqui, Lampão. Dá pra ganhar muito dinheiro nesse site, cara. Não é à toa que os caras já tiraram 800 mil dólares daqui, cara. Mano. Eu, eu, eu. Eu tô todo melado de bosta aqui. Eu vou até tomar um banho. Mano, então é isso, guys. Mano, quem sabe a gente traz. Eu vou pensar. Eu tô pensando em tirar uma dessas facas pra mim. Eu tô precisando de uma faca fixa. Mas a outra eu vou vender. Quem sabe a gente não traz no vídeo aí com 2 mil dólares até 10. Comenta aí se vocês querem. E é aquilo, mano. Utiliza o código pandão aí pra... Ou pandão 30. Que além de ganhar o bônus aí de 100% ou 30%, dependendo aí de você. Você ainda vai ganhar um brindezão top via Pixy na sua conta. É isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Dá um tchau, Lampião. É nóis, rapaziada. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro.